Ao lado dela vem o sobrinho Quilminho, já prepara a Carol, vem em seguida Vai descendo Marilena, vai para, fica pra trás Bora Cassiano, bora Cassiano, bora Cassiano, bora pra lá Vai descendo Cassiano, já apanha a cara do bovino, já passa a tia Marilena, vem Carol, vem Carol, vem Carol Ó o Boi na contramão Lega o retorno Vem Carol, vai lá do lado dela, ó o Boi Vai preparar a posição correta do Boi, já passa tudo pra cego, ó o Boi lá Vai descendo Marilena, vem Laininha Marilena apanha a cara do bovino, já passa na canhota Controla Marilena, o Boi parou, fala fofo Retorno Marilena que está na pista, tudo aqui, pista ali, vai Boi, vai Boi, vai Boi Aí descendo Marilena, ela já vai na segunda inscrição, ela passa na canhota, aperta, vem Laininha, Dure, voltando Aí descendo Marilena, aí descendo a Maria, solta o braço esquerdo, vai Marilena Valeu Boi Aí descendo Marilena, apanha a cara do bovino, ela passa na canhota, Valera, voltando, volta 25, volta Valera Bora Valera, bora Valera, bora Valera Vai descendo Marilena Tem aproveitamento, já não volta mais, Valera, volta a pista, na sequência, ela volta por dentro Vai descendo Marilena, passa na canhota, Marilena, já descendo, vai lá embaixo, Marilena Vem Carilena, voltando, vai Marilena, leva o som Vão do Boi Continua na outra rodada com as duas, vem Carilene Aí descendo Marilena, já trabalha na dupla, vai lá, vai Maria Vem Carilene, vem Carilene, vem Carilene, vem Carilene Vai descendo Marilena, vai no comando, vem a cara da Marilena, passa na canhota, Maria Tereza, voltando, bora Tereza, bora Tereza, bora Tereza, bora Tereza Vai descendo Marilena, vai no comando, vai lá embaixo, chama no braço esquerdo, tranca dos dedos, vai Marilena Valeu Boi Valeu Boi